Bebê, eu estou a ponto de não poder suportar Não sei se vou resistir e se você me retornar Um dia ou dois de ausência pra quem está com saudade Incomoda o coração e dura uma eternidade Sem lhe ver na minha cama, vou dormir, não tenho sono Me sinto um pobre homem, no mais cruel abandono Você não calcula o drama que a distância representa Minha alma não suporta, meu coração não aguenta Sem lhe ter na minha cama, vou dormir, não tenho sono Me sinto um pobre homem, no mais cruel abandono Sozinho é quase impossível afirmar que estou bem A solidão é o drama A solidão é sem dúvida a coisa pior que tem Longe da pessoa amada fica difícil viver A gente não quer lembrar, mas não tem como esquecer Se quer combinar comigo, sofra, canta e vive e chore Se achar que me mereço, volte logo e não demore Se quer combinar comigo, sofra, canta e vive e chore Se achar que me mereço, volte logo e não demore Não acredito que você vai me deixar E nem ficar muitos anos sem me ver Que sem você, meu grande amor, tenho certeza Que de tristeza e de amor irei morrer Quase chorei quando você me disse adeus Senti os seus lábios nos meus serem tocados Neste momento quase morro de tristeza Por ter certeza de vivermos separados Daria tudo pra você não ir embora Naquela hora que beijei sua afeição Mas o destino nos separa e eu reconheço Que não mereço teu amor e coração Meu coração não lhe esquece um só instante Mesmo distante vou viver cantando assim Mas quando ouvi alguém cantar esta canção Seu coração também irá lembrar de mim Quando senti a tua mão na minha mão Meu coração quase parava minha flor E adormecido nos teus braços Só no santo Vindei cantando pra você Vindei cantando pra você Verso e de amor Preciso saber qual foi o motivo que ele fez voltar Se foi a saudade que bateu mais forte no teu coração Não estou sabendo se existe chance de lhe perdoar Coração ferido, peito magoado de tanta paixão Apesar de tudo, eu já vi de tudo pra lhe esquecer Apesar de tudo, você fez de tudo pra não me perder Perdoar é fácil, difícil é coragem de pedir perdão Você não pediu, eu não perdoei Você não chorou, mas eu já chorei Quer chorar comigo, ouça essa canção O amor é lindo quando a gente sente amar de verdade Sofre por quem gosta, briga por quem ama, chora por alguém Pra mim, pra mim vale a pena nove ou dez minutos de felicidade Pra sentir o cheiro da pele do culto que a gente quer bem Já faz tanto tempo, foi por pouco tempo, mas valeu a pena Apesar do tempo, pra mim houve tempo, mas eu tive pena Cego de amor, juntei meus desejos com desejos seus Senti emoções e ela desmaiou Se apagaram as luzes, o tempo parou Só nos acordamos pra dizer adeus Queria que o tempo refrisasse firme no amor da gente A pleta e a flor, a plata, as estrelas, o céu, o luar A canção das aves, as palmeiras verdes, a luz transparente Só eu e você, sem ninguém por perto, pra nos vigiar Você não tem culpa, eu não tenho culpa, por eu ser assim Se eu não tenho culpa, você não tem culpa, por gosta de mim Não deixe que o mundo saiba quem nós somos, nem o que seremos Vamos por um basta nesse desencontro Amar em segredo nos novos encontros Desfrutar o máximo do amor que tem Meu bem, já é hora de me despedir E o destino agora obrigou-me a partir Não sei se suporto a dor da saudade Porém me comporto com fidelidade Conservo em seu dedo o anel que eu lhe dei E não tenha medo que eu voltarei Eu pensei que vivo lhe dando maltrato Porque sou cativo do destino e grato Se em mim confias suporto o castigo Que eu volto um dia pra casar contigo Guarda as alianças, não perca o anel Eternas lembranças de um amor fiel Meu bem, não esqueça de rezar por mim E bote na cabeça que a vida é assim Se na minha ausência alguém te inude Tenha consciência, não vá me trair E eu lhe garanto não ser traidor Enxuga teu pranto e tchau, meu amor Meu bem, se eu pudesse não lhe deixaria Tô fazendo prece pra voltar um dia Se eu ganhar dinheiro naquele lugar Daqui pra janeiro prometo voltar Me guarde contigo que eu vou por aí Levando comigo saudade de ti Se eu ganhar dinheiro Se eu ganhar dinheiro naquele lugar Se eu ganhar dinheiro naquele lugar Daqui pra janeiro prometo voltar Me guarde contigo que eu vou por aí Levando comigo saudade de ti Eu gostei de uma mulher Que fingia me querer Mas sei nem somar as vezes Que eu vi ela dizer Que nunca me deixaria Que antes queria morrer Eu jurei amor eterno Ela me também jurou Nosso amor foi tão bonito Mas depois tudo mudou Que quando não me esperava Ela me abandonou Ela me mandou Ela me mandou Uma carta Dizendo desta maneira Descobri que não lhe amo Desculpe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem lhe queira Eu fiquei inconformado Confesso que até chorei Passei o lenço nos olhos Peguei a carta e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais a procurei E nunca mais a procurei Numa noite de Natal Eu estava passeando Quando chegou Quando chegou o amigo Dessa maneira falando Tem alguém que quer lhe ver Ficou ali te esperando Eu fui sem saber quem era Quando cheguei Era ela Na casa de um parente Da moçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente Já lhe amei no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado E fiz como você mandou Já tenho outra a meu lado Com essas minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei Rasguei Joguei na calçada Virei as costas Pra ela E saí Sem dizer Mais nada Com quatro beijos E depois Um alguém me disse assim Que viu ela quase louca Bebendo Bebendo no botiquim Lendo os pedaços E da carta Chorando Falando Em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim Vive além Quando alguém me fala nela Respondo pra este alguém Que a culpa foi toda dela Mas de hoje Não vivemos bem Na missiva final dos desenganos Escrevi pra você, mulher fingida E contando que vivo sem ninguém Na mudança da sua despedida Construindo depois da tua ausência O poema infernal da minha vida Certa noite sonhei nós dois juntinhos Como fomos no céu antigamente Desfrutando os segredos amorosos Despertei, não me vi, fiquei doente Achei pouco chorar como criança Resolvi a beber eternamente Desfrutei seus amores doces instantes Sem pensar em carinho de alguém Hoje em dia tem outro em meu lugar Feliz virá um fruto com o homem da sua confiança Falarei transbordando de ciúmes Ah se eu fosse o pai desta criança Já pensei em tentar um suicídio Mas aí perderei outros terrenos Outro mais que meus filhos não merecem A cruel afandade tão pequenos Mas viver sem você não me conformo Devo mesmo é morrer pra sofrer menos Minha casa é tatalna sem sombra Meu jardim só parece um chão sem flor Pra meu corpo, meu quarto, meu quarto não tem cama Pra meus olhos, meu carro não tem cor Sou sincero que eu fui com quem já fui Nada vale pra mim sem teu amor Nosso quarto recorda o seu semblante Nossa cama tem vaga na metade Já que eu não mereço como antes Os afetos da sua liberdade Quando outro dorme na sua cama Lembre ao vento de mim por caridade Sem você minha morte não demora Mas você ao saber que eu tive fim Peço a Deus o perdão pelos seus erros Não chora em cima da cova e diga sim Fui grosseira, malvada e criminosa Esse pobre feliz morreu por mim Não casei com você Não casei com você porque não pude Mesmo sendo casado, malvada e criminosa Com lembrança e desgosto agora escrevo O abissivo afinado e desenganos Tô ali da noite de lua no sítio longe da cidade Conheci com quem já fui com você Conheci aquela que já se fez dona da minha amizade Ela é tão bonita, tem os olhos lindos e o teu sorriso É tão sensual Eu tô assim Me diga se é solteiro ou casado Mas falsa bondade E não me engana Porque eu só gosto de ouvir a verdade Falei sou casado A mentira é algo que em mim não existe Depois da resposta fiquei pensativo E ela ficou triste Mas continuou a troca de olhares entre eu e ela E daquela noite até hoje sou amante dela Ela é carinhosa, tem a voz romântica Seu nome eu não digo É compreensiva e o signo da mesma combina comigo Este sentimento que cresce meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Este sentimento que cresce meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Que é aquela mulher que anda toda faceira É uma aeromoça, professora ou enfermeira Se ela for sertaneia Se ela for sertaneia com certeza é fazendeira Só sei que ela tem o jeito de mulher na moradeira Oh mulherão, oh avião O corpo desta mulher mata o homem de paixão Eu nunca vi no cinema e nem na televisão Uma mulher como essa que me chamou a atenção Morena dos olhos pretos e cinturinha de pilão Que o olhar dessa morena conquistou meu coração Oh mulherão, oh avião Oh mulherão, oh avião O corpo desta mulher mata o homem de paixão Ela é completa de tudo Já nasceu para ser bela A natureza divina caprichou no corpo dela Eu não conheço o mundo, porque é linda igual a ela Já estou ficando louco, apaixonado por ela Oh mulherão, oh avião O corpo desta mulher mata o homem de paixão O dente dela parece ser ave igual a marfim Seus lábios são parecidos com as flores do jardim Ela nasceu para ser dona de uma beleza sem fim Ai meu Deus, se eu pudesse ter esta mulher pra mim Pra sair dizendo ao mundo, mulher bonita é assim Pra sair dizendo ao mundo, mulher bonita é assim Oh mulherão, oh avião O corpo desta mulher mata o homem de paixão Tompa um ave, morre índios, queima a fauna, ninguém vê Que o futuro está pedindo uma sombra, não vai ter Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer Devastação é o monstro que a natureza atropela Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre elas São feridas que os homens fizeram no corpo dela Use as mãos de uma planta, limpe o chão pra safar o mar Ouça a voz dos passarinhos, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém assassinar Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão Que os estralos são gemidos e parando com paixão As mãos do homem malvado que os matou sem precisão Mas quando eu senti falta de um pau que já foi cortado O homem talvez procure por a culpa no machado Aí Deus vai perguntar por quem foi ele amolado Use as mãos de uma planta, limpe o chão pra safar o mar Ouça a voz dos passarinhos, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém assassinar Valem flora, valem mais que o valor que o ouro tem A natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém Ela é mãe dos seres vivos, precisa viver também Ouça os índios, limpe o rio, faça a Deus este favor Floresta é palco das aves, museu de sombra e de flor Vamos cuidar com carinho do que Deus fez com amor Use as mãos de uma planta, limpe o chão pra safar o mar Ouça a voz dos passarinhos, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém assassinar Mas querem assassinar Respondendo aquela carta que você me enviou Estou lhe mandando outra pra lhe contar como estou E dizer que não deu certo o que você me falou Eu sei que nós somos cúmplices, eu errei e você errou Eu ainda estou sozinho, mas você já se casou Hoje só resta esquecer do passado que ficou O nosso lindo filhinho, fruto da nossa amizade Me abraça, chora e me diz Papazinho, por bondade Passa a mamãe, volta logo Que eu estou com saudade Com o coração ferido Vejo o seu rosto chorando Enxugando as tuas lágrimas Estonho lhe consolando Não chore filho, não chore Que mamãe está voltando Mas só que daqui pra frente Não vou mais lhe enganar Vou lhe contar a verdade Embora vá machucar Um coração inocente Que não merece chorar Querida, se for possível Quero que você me dê Aquela fotografia que nós tiramos Por quê? Pode seu novo marido Querer brigar com você Tire a aliança do dedo Deixe jogada no chão Pra quem guardar uma coisa Que fez a nossa união Se ela não proibiu A nossa separação Você me pede perdão Com os olhos lagrimados Eu sei que a culpa foi nossa Nós dois somos culpados Ai pra que voltar de novo Vamos viver separados Pode ficar com seu povo É pra que voltar de novo Vamos viver separados Querida, mais uma vez Se escrevo uma cartinha Eu sei que não vai ter dó Da dor da derrota minha Vai ficar sabendo o quanto A minha sorte é mesquinha Te vi a primeira vez Fiquei morrendo de amor Caí no laço do teu coração enganador Que fez o meu transformar-se E no coração sofredor Não pensei que me laçavas Com cordas de grosseria Mas se ainda foi enganado Te amei porque não sabia Que esse desprezo vinha Roubar a minha alegria Não tem dó do infeliz Que te ama de verdade Me joga numa caverna Ilusão e saudade Como quem acha bom ver A minha infeliz A minha infelicidade O gênio forte O gênio forte e cruel Que a natureza lhe deu Me nega teu coração Dizendo não para o meu Fugindo pra não ser dona De quem quer ser dono seu Vou reagir o amor De outra que me quiser Me dizer não Me dizer não Porque sou cativo De uma mulher Que quanto mais me odeia Mais meu coração lhe quer Tu foste meu sedativo Depois me tiraste a paz Meu coração hoje guarda Com ordens sentimentais Negativo da sorte Que a mão do destino traz A natureza malvada castiga Pra ver meu fim Será que eu nasci no mundo O parede pra ser moente Mais ruim São todos faltando Sobrando sorte Faltando sorte Pra mim Eu sei que tu não me queres Toda experiência fiz Que eu tivesse essa sorte Que eu tivesse essa sorte A natureza não quis O meu planeta foi forte A sorte não me deu sorte Como posso ser feliz O meu planeta foi forte A sorte não me deu sorte Como posso ser feliz Que eu tivesse essa sorte 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 E de rua Atenda meu bem e diga Se a melhor dia continua Estou com duas parceiras A embriaguez e a lua Se eu me acabar neste pó E meu amor A culpa é sua Por nossa felicidade Felicidade meu amor eu tudo fiz Castelo de carinho lhe dei mas você não quis Tempo carrega as dores mas não leva as cicatriz Amando sem ser amado duvido alguém ser feliz No meu quarto de desprezo a solidão me inflama Eu retrato na parede seu cheiro ainda na cama Coração solitário pensa em você e lhe chama O homem não se conforma perdendo a mulher que ama Muitas noites de sonho sem você meu bem passei Pensando no reencontro hoje lhe telefonei Como não fui atendido jamais telefonarei Desculpe meu bem foi essa outra vez que liguei Sempre sonhei com amor em minha vida E eu pudesse arranjar felicidade Pra que tivesse nossa vida repartida De um leão sincero amor e liberdade Reconhecendo um do outro e sem desejos Considerando o puro amor sem falsidade Andei por vilas, lugarejos e cidades Pra encontrar aquela jovem que sonhei Buscando sempre a fazer mil amizades Pra encontrá-la tudo isso me obriguei Mas como eu tinha esperança em minha vida Até que um dia linda jovem eu encontrei Ela contou-me seu passado de amarguras Por um alguém que não lhe deu muita atenção Porém agora elas serão outras juras E essas juras é inconsideração Porque sem a minha presença ela padece E eu sem ela não pretendo a vida não Nem toda deusa possui a sua elegância Sua palavra é tão sincera e com amor A tua face possui a mesma fragrância Que se encontra na pureza de uma flor Sua presença no meu mundo de tristeza Vem dar mais vida ao coração de um sofredor Ai que oferta esta canção a ti querida É como prova do amor que recebi Você é tudo para mim, casa e comida Já me nascesse pra você foi que eu nasci Além dos beijos, dos abraços e carinhos És a mais linda das mulheres que eu já vi Além dos beijos, dos abraços e carinhos És a mais linda das mulheres que eu já vi Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador a pedido do patrão Quando eu atirei o laço O boi cravo naufragou E ele me contou Foi de corta coração Me disse assim, portador, triste destino é o meu Eu não sei por qual motivo o meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor O meu primeiro parceiro Arrastava o carro cheio Obedecendo ao carreiro Quando passava o riacho E a joelhava no barro Ou desatolava o carro Ou quebrava o tamo Quem trabalhava comigo Batia por desaforo Botava meu corpo inteiro Com um chicote e couro Em vez de me libertar Para morrer no cercado Eu sangue, lancei, ó rato Nas tábuas do matador O portador como ouveu Se chorou de tanta emoção Pediu que o carreiro Pediu que o carreiro fosse dar o recado ao patrão Que libertasse o boi velho que tanto favor lhe fez Sacrificasse outra reis Mas o boi de carro não Veio o patrão atendeu O carreiro acompanhou Chamou pelo boi Crauna Três vezes Ele oou Cambiou até aos pés Do carreiro E lhe lambeu O patrão reconheceu Baixou a vista E chorou A consciência pesou Na alma do fazendeiro Disse, foi velho Não vou lhe trocar Mais por dinheiro Você vai morrer Você vai morrer de velho E vai deixar Mas não sei quando Carro de boi Cantando no coração do carreiro Você vai morrer de velho Você vai morrer de velho E vai deixar Mas não sei quando Carro de boi Cantando no coração do carreiro É boi de carro É boi caer É boi de carro É boi caer Nosso amor chegou ao fim Por razões que desconheço Eu sofro mas não mereço Viver padecendo assim Você pra longe de mim Viajou de mundo afora Tudo que era nosso agora Lamenta na solidão A dor da separação Porque você foi embora Nossa casa em triste céu Ficou silêncio somente O aspecto de quem sente É todo o amor que morreu O teto todo tremeu Tá sem brilho O piso dela Fechado a porta A janela E visita Nenhuma vem Dá impressão Que não tem Mais ninguém Morando nela No jardim Há poucas flores Nas plantas velhas e novas As novas mústias Nas covas As velhas mudando as cores Nem colibris voadores Nem as borboletas vão Venhar as rosas que estão Com o semblante mudado Achando que eu sou culpado Da nossa separação Nossas poltronas estão sombrias E poeiradas Onde foram colocadas Estão na mesma posição Mas olho como emoção Mas não me sento Porque Elas pedem que eu não dei Tamanho desgosto a ela E quando me sento nela Choro pensando em você Naquele nosso E os retratos que nós tiramos Juntinhos Estão ficando velhinhos E de sofrer tantos maltratos Pelos seus gestos ingratos A moldura envelheceu Olhando pra meu E o seu Parece estar assistindo O meu chorando E o sentindo E o seu zombando Do meu As nossas roupas Meu bem No guarda-roupas Estão A dor da separação Sentindo a falta De alguém As minhas graças Não tem Porque Já estão Velhinhas As suas Alvas Filhinhas Eu olho Pra todas Duas Parece que eu vejo As suas Sentindo Lojo Das minhas Nosso quarto De dormida Por sua falta Reclama Veio e desalinho A cama Por você Foi esquecida Pra lá Ninguém me convida Ninguém limpa Ninguém zela Até a coxa amarela Já devotou A pulmagem Porque me falta Coragem De dormir Sem você Né Fico triste A contemplar As lâmpadas Opaquecidas Como quem Aporrecidas Por você Me abandonar Resolveram Me deixar Quase Na escuridão Aí o meu coração Desabafou De uma vez Tá como ver Quem me fez Vitma da separação Quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo Porque tem uma Que está morando Em meu peito Já tentei Me sair dela Mas me apaixonei Por ela E agora Não tem mais Estou amarrado Estou amarrado nela E ela também é assim Os olhos dela Me dizem que ela gosta De mim Eu amo Aquela mulher E se seu marido Souber Pode até ser O meu fim Mulher do tipo Mulher do tipo milina Faz o negócio Insensata Bem vestida É minha dama Sem a roupa Minha gata Teu calor Me esquenta Seu beijo Me alimenta E a sua ausência Me mata Admiro Seu marido Homem da cabeça fria Tem noite Que passa o noite Tem dias Que passa o dia Com ela na minha asa Depois vou deixá-la em casa E ele nem desconfia Devido ela ser casada Eu quero tê-la E não posso Ai se ela enviovasse Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e o dela E o céu também era nosso Tem dias que eu tenho vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijando e mordendo ela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Deus não me abandone nesta hora Por favor Deus não me abandone nesta hora Deus não me abandone nesta hora Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus te peço for de mim Forças pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus Deus o meu desgosto O meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz Não tenho paz pra ser feliz Não tenho paz pra ser feliz Nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu Caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci Está tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Eu quero mais sozinho